A partir de agora, a gente conversa ao vivo com o deputado federal Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do PSL na Câmara Federal, que participou de evento ontem em Anápolis com o presidente Jair Bolsonaro. Está em contato em áudio e vídeo. Deputado, obrigado pelo contato aqui. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Silêncio. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na Salles. Um prazer estar aqui com vocês. Deputado, eu vou direto ao assunto. Muito se fala, depois do evento de ontem, de um protagonismo, inclusive, que o senhor teve junto com o presidente Jair Bolsonaro ontem em Anápolis, que pode estar havendo aí um processo de construção de uma candidatura efetivamente bolsonarista ao governo de Goiás em 2022. E que esse candidato, o pré-candidato hoje, seria o senhor. O senhor se dispõe? É mesmo uma possibilidade? Como é que o senhor avalia essa citação ao nome do senhor para, talvez, ser candidato a governo? Rubens, eu fico lisonjeado e feliz de ser citado para uma posição tão importante quanto essa. E acho que todo político, lógico, quer crescer, quer aumentar a sua capacidade de resolver problemas em prol da sociedade que serve. É lógico também que eu sei que eu sou um deputado de primeiro mandato, não fui vereador, prefeito, nem deputado estadual. Acho que tenho um caminho longo ainda para aprender, para percorrer, para poder almejar uma posição tão única, um cargo majoritário que necessita tanta articulação. Mas, realmente, ontem foi um evento muito marcante, muito, vamos dizer assim, expressivo no que diz respeito a contato com públicos-alvos aqui em Goiás, que são extratos de apoiamento ao presidente em todo o país, estamos falando dos evangélicos de um lado, do agronegócio e dos empresários, grandes empresários de outro, e também da segurança pública. Então, nos eventos todos que fizemos, esses três pilares foram contemplados, e também uma base de apoio real aqui para o presidente, mais de 60 vereadores, muitos deles campeões de votos nas suas cidades, dezenas de cidades, e tinha mais de 20 prefeitos, secretários. Então, foi um evento muito bacana e eu fico só feliz, mas eu acho que não há ainda, nesse momento, qualquer definição, a gente nem tem um partido ainda, e que o presidente tenha definido, e, em consequência, eu também não tenho um partido ainda claramente definido para onde ir o ano que vem, então é muito cedo para qualquer definição nesse sentido. Eu destaquei hoje, inclusive, na minha coluna aqui na Sagres, deputado, daqui a pouco a gente vai registrar, um vídeo feito pela reportagem do portal Metrópolis, no evento ontem, na saída daquele culto, em que o ministro Onyx Lorenzoni conversa ali com alguém, e diz que não sabe ainda sobre o possível apoio da base do presidente Bolsonaro ao governador Caiado, que deve, provavelmente, será candidato à reeleição no ano que vem, e isso ainda está sendo conversado. As coisas estão abertas, assim, pensando na base do presidente Bolsonaro aqui para Goiás, porque há uma relação histórica até entre o presidente Bolsonaro e o, então, deputado federal, depois senador, enfim, muito próximos os dois, né, Bolsonaro e Caiado. O senhor acha que essa relação já não coloca uma definição, assim, para o ano que vem, ou as coisas estão mesmo abertas, pode ser que a base bolsonarista tenha um outro candidato que não Caiado ao governo aqui de Goiás, deputado? Bom, eu tenho sentido, eu tenho andado muito aí pelo interior do Estado, toda segunda, pelo menos toda segunda, e quinta e sexta, eu, às vezes, sábado pela manhã, tenho ido às cidades do interior, e tenho, lógico, mantido contato com o presidente, com os ministros, e tenho sentido um afastamento, assim, entre os dois, né, entre o Bolsonaro e o Caiado, até físico, né, não tenho tempo, eu acho que o Caiado não vai ao Palácio do Planalto. No ano passado foi algo que decepcionou uma parte considerável da base bolsonarista aqui em Goiás, aquelas falas do governador a respeito da não interferência, ou da não influência das ordens, determinações do presidente nos limites goianos, e algumas outras frases que, em alguma medida, deixaram aquele público bolsonarista mais próximo, realmente, do presidente, numa situação desconfortável em relação ao governador. Eu acho que depois houve uma reaproximação ao longo do tempo, ao longo do ano passado, e ao curso desse ano, mas hoje me parece que o cenário está aberto, né, essa frase, essa colocação aí do Onyx ontem, também, em alguma medida, expressa isso. Mas, como eu disse, eu acho que é cedo para se falar numa candidatura alternativa, a gente, isso também vai ter uma relação muito grande com a postura, acho que, do próprio governador ou do DEM, no nível nacional, né, para onde o DEM vai, né, o DEM vai apoiar um candidato à presidência da República própria, vai formar a chapa com outro partido, PSDB, MDB, né, a gente não sabe isso, vai ter reflexo, lógico, aqui em Goiás. Excelente. Deputado, ontem, isso ficou muito claro, porque também o prefeito Roberto Naves não apareceu, e ele já declarou que apoia a reeleição de Ronaldo Caiado. Aparentemente, esses foram os primeiros sinais, assim, mais contundentes de que, aspas, o cenário está aberto, como o senhor está dizendo aí, em relação à disputa pelo governo de Goiás. O que, antes, depois daquela reaproximação do governador e do presidente, no ano passado, eles tentaram manter um relacionamento aí próximo e mais de aliados. Eu pergunto o seguinte, não houve aproximação de fato? Foi uma aproximação meramente formal? Quer dizer, a pergunta é, o presidente e a sua base não perdoaram o governador por aquelas declarações contra o presidente lá em março do ano passado? Excelente, eu não posso falar pelo presidente, eu acho que isso é uma avaliação que o próprio presidente tem que fazer, se perguntar de si, desejar fazer. Eu tenho procurado ser muito cauteloso, como foi, inclusive, à época das declarações do governador, porque sei que ambos defenderam os mesmos ideais durante muito tempo na Câmara dos Deputados, foram colegas de tribuna, na defesa e na oposição aos governos petistas, e sei que existe uma aproximação até ideológica entre muitos assuntos que ambos defendem. Mas, infelizmente, houve realmente um afastamento, uma ruptura naqueles momentos iniciais da pandemia no ano passado, aquele episódio com o Mandetta. E eu sinto, como eu falei, andando pelo interior do Estado e também aqui em Goiânia, sinto um certo ressentimento por parte do agronegócio, dos empresários, e também daqueles que são mais identificados com o nosso presidente, a respeito das falas. Então, assim, é difícil concluir nesse momento. E eu não quero antecipar qualquer decisão sem ter um partido. Eu lamento que o Roberto Naves não tenha podido participar ontem. Ele participou comigo de todas as articulações para viabilizar o evento, desde a expedição do ofício, com os limites de quantas pessoas poderiam participar do culto, das demais atividades, escalou participantes do governo para participar, integrantes do governo para participar dos reconhecimentos e das definições. Todas as normas sanitárias foram plenamente respeitadas. Inclusive, isso impactou a quantidade de pessoas que estavam dentro do evento. nós imaginávamos até que, por ser um culto, o normal do que está havendo em relação a cultos em Anápolis, para aquele ambiente ali, se imaginava algo em torno de 600 pessoas, e a definição final ficou bem menor do que isso, ficou quase um terço disso, mas não apagou o brilho. Acho que ali era uma representação, um extrato da sociedade goiana. Muitas pessoas gostariam de estar presentes, mas, infelizmente, em função da pandemia, tivemos que limitar. E o Roberto Naves participou de tudo isso, a todo momento estava em contato comigo, e na reta final me escreveu, dizendo que teve um problema particular e que não poderia participar, que depois conversaria comigo pessoalmente para explicar. Então, não sei se houve realmente uma relação com a questão política, em relação ao apoio ao Caiado ou não. A presença do presidente não tinha nenhuma intenção de lançar qualquer candidatura ao governo do Estado, apenas, a meu convite, encontrar com grandes empresários, uma parte considerável do PIB goiano, que iria levar impressões para eles sobre a reforma tributária, e o presidente já determinou que vai recebê-los, já pediu para que eu agende, daqui a duas semanas, uma reunião desses empresários, representantes de segmentos econômicos relevantes em Goiás, lá no Palácio do Planalto, com a equipe econômica, para que essas impressões sejam transmitidas. E aí os outros públicos que eu falei, os evangélicos, a segurança pública, e também uma base política importante, de vereadores e prefeitos. Então, acho que foi um gesto, foi mais uma vinda do nosso presidente para cá, e também aproveitamos para mostrar o aeroporto de cargas, que é um ativo importante, uma pista de três quilômetros lá em Anápolis, e que precisa ser colocada para funcionar, para potencializar a capacidade logística que a cidade de Anápolis e o estado de Goiás têm. Deputado, enquanto o cenário está aberto, como o senhor disse, trabalha-se com várias alternativas. Uma delas é essa de o senhor representar esse setor e ser o candidato a governador. Há também outros nomes, outros políticos locais, que são próximos aí, que são da base bolsonarista. Um deles é o ex-prefeito de Trindade, o Jânio D'Arrou, que já manifestou o interesse de ser candidato por essa base. Há conversas com esses outros setores? Quer dizer, o Jânio D'Arrou, ele está falando isso da cabeça dele, ou ele está conversando com a base que o senhor representa aqui em Goiás? Na semana passada, a gente fez um evento aqui em Goiânia também, não sei se você tomou conhecimento, sobre a questão do meio ambiente. Sim. Foi a semana do Dia Internacional do Meio Ambiente, e nós trouxemos aí o Ricardo Salles, Carla Zambelli, que é a presidente da Comissão de Meio Ambiente, da Câmara, trouxemos a Aline Sleudes, que é presidente da Comissão do Agronegócio, trouxemos o Evair de Mello, do Espírito Santo, que foi o presidente da Comissão de Saneamento, e naquela oportunidade, foi um evento muito bacana, a intenção era tratar do equilíbrio, o necessário, e defendido por nós o equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico em três vertentes importantes para o Goiás, mineração, agronegócio e saneamento. Então, foi muito legal, muito bacana. E, na ocasião, o Jânio da Rua, ele é convidado e também se fez presente, e nós tivemos a oportunidade de trocar um dia de prosa ali muito rápido, particularmente porque ele é do partido para onde, eu acho que hoje, está mais acentuada a possibilidade do presidente ir efetivamente, que é o Patriotas. E, acho que também ficou uma avenida aberta para conversas, para a gente definir lá na frente se isso efetivamente acontecesse, se o presidente e todos nós, da base mais próxima do presidente, nós migrarmos para o Patriotas, certamente a gente vai ter que conversar. Eu acho que, em todos os estados do país, seria muito bom que nós conseguíssemos ter candidatos a governo, a Senado e, lógico, a deputado federal, porque são aqueles atores políticos que vão ter maior influência ou capacidade, não só no jogo eleitoral, mas depois, para dar sustentabilidade ao governo. De modo especial, senadores e deputados, mas os governadores também têm um papel importante nessa articulação com o presidente. Então, de novo, nós estamos abertos aí, já iniciamos uma, vamos dizer, se fosse presidente, ia falar que já iniciou uma paquera aí, né? Já iniciamos a Conjano da Rô, foi uma lógica, muito incipiente, inicial ali no evento, mas existe toda a possibilidade de... a partir de ter buscado ser muito cauteloso também nessas aproximações, enquanto não for possível ou não houver definição do presidente. Porque, lógico, imagina se eu falasse, por exemplo, que eu sou pré-candidato ao Senado, que também é uma eleição majoritária e complexa, difícil, ou ao governo, alguém certamente ia perguntar, beleza, mas você não tem nem partido ainda, qual partido para onde você vai? Qual partido para onde o presidente vai? Então, acho que isso tem que ser feito com calma. Eu sou deputado de primeiro mandato, acho que, em grande medida, é o reconhecimento do nosso esforço, do nosso trabalho, mas eu prefiro avançar em passos curtos e firmes do que ter que dar um passo maior do que as pernas e depois ter que retroceder. Mas, de qualquer forma, eu fico feliz, acho que é interessante que o meu nome esteja aparecendo nesse sentido. E como prefeito, de Aparecida de Goiânia, o Gustavo Mendanha, há algum tipo de aproximação, de conversa? Não digo de paquera, porque paquera é depois, mas já se começou o flerte, pelo menos? Olha só, eu tenho uma parte considerada dos goianos, se impressiona com a aceitação e com como se deu a reeleição do Gustavo lá em Aparecida, com um índice de aprovação muito grande, uma formação de uma base eclética. Isso, de um lado, mostra a capacidade de articulação dele, de outro, mostra também que ele não tem uma posição ideológica definida, porque na sua base tinha partidos desde partidos de esquerda, claramente de esquerda, até partidos de centro e partidos de direita, mas era um feito. Eu não tenho mantido diálogos com o Gustavo, a última vez que encontrei com ele foi quando levei 20 prefeitos goianos para encontrar com o presidente e eu acho que, eu não lembro se isso foi no final do ano passado ou início desse ano, acho que foi início desse ano, em que fiz um almoço lá em Brasília com os 20 prefeitos e convidei os ministros de Estado e seis ministros apareceram, o da Casa Civil, Secretaria de Governo, Educação, Turismo, CGU e Minas e Energia e também o presidente da FNDE. E foi uma oportunidade muito bacana, às vezes ali o prefeito de uma cidade muito pequena, tinha alguns prefeitos que nem conheciam Brasília direito e já participaram de um almoço com essa quantidade de ministros, é um almoço informal, mas os contatos foram feitos, troca de telefone, apresentação de demandas e depois, na sequência, levei os prefeitos para uma agenda com o presidente, uma agenda exclusiva com esses 20 prefeitos que antecedeu uma pauta mais global, mais genérica com em torno de 500 prefeitos. E nessa ocasião foi a última vez que eu encontrei com o Gustavo, que não foi ao almoço, mas foi na audiência com o presidente. Então, sim, como eu falei, impressiona a capacidade de articulação, mas eu não sei, diante dessa falta de caracterização ideológica que ele possui, se isso poderia ser um empecilho ou um obstáculo a ser superado, não sei, em caso de uma futura e eventual composição que não está sendo cogitada no momento. Deputado, o senhor disse que no evento de ontem em Anápolis foram convidados os segmentos dos representantes das principais bases do presidente, os empresários, os agronegócios, os militares e os evangélicos. O evento foi bem político, o discurso do presidente foi eminentemente político. Esse evento já é a campanha eleitoral de 2022? Excelente, isso não foi discutido com o presidente quando eu propus. Na verdade, a gênese, a origem desse evento se deu há dois meses atrás quando eu levei lideranças evangélicas de Anápolis para encontrar com o nosso presidente. Então, nós fizemos um evento, eu tinha ido, eu tenho mantido um contato muito grande com a cidade de Anápolis, recebi o título lá de cidadão napolino, a minha esposa é nascida em Anápolis e eu tive uma votação. Anápolis foi a cidade que proporcionalmente mais contribuiu para a minha eleição quando eu vejo em termos de proporção, de contribuição das cidades, então, eu tenho uma gratidão muito grande com a Anápolis e levei essas lideranças evangélicas para conversar, eu sou católico, mas reconheço a importância que os evangélicos e os cristãos de modo geral tiveram na eleição do nosso presidente e na minha eleição também e tenho mantido esse diálogo com pastores, lideranças e fiz esse gesto levando eles para uma conversa com o presidente onde foi tratado. foram tratadas as pautas também ligadas ao desenvolvimento de Anápolis e de Goiás, mas tinha um cunho lógico religioso e naquela ocasião nós fizemos o convite para o presidente para que ele fosse a Anápolis e expandisse o contato com mais pastores e também participasse de um culto e tal. Então, assim, esse evento nasceu dessa primeira, o evento de ontem nasceu desse primeiro contato que tivemos há uns dois meses atrás. Então, não houve uma conversa com o presidente nesse sentido de não, vamos dar um tom político. É claro que, na minha perspectiva, e eu preguei muito com os organizadores do evento por parte do Palácio do Planalto, preguei no bom sentido. Eu forcei muito o planejamento e a preparação do evento para que houvesse, sim, um ganho político, ou pelo menos de articulação, que tivesse um senso prático, pragmático, para além da questão religiosa. Então, já no aeroporto, para otimizar o tempo, o presidente travou contato com a ACIEG e a ACIA, Associação Comercial Industrial de Goiás, e a sua congênita em Anápolis, que estão se juntando para fazer uma federação agregando outras entidades representativas de setores econômicos, e nós demos essa notícia de maneira oficial através do presidente Rubens para o presidente Bolsonaro. E isso foi muito representativo porque era uma parte considerável do PIB a napolino e goiano que estava representado ali. Depois, o contato com as entidades representativas, daqui a pouco, terminando a nossa conversa que eu vou participar da abertura de um evento nacional aqui em Goiânia, que congrega entidades representativas de todo o Brasil, da PM e de bombeiros militares, e eles também tiveram contato com o presidente e depois prefeitos, vereadores, secretários e o pessoal da Adial, a indústria goiana e brasileira. Então, foi um evento muito completo na minha visão, como eu falei, batendo aí todos os públicos principais, os pilares principais de sustentação do presidente e seus representantes, os seus reflexos aqui no nosso estado. Rubens? Deputado, só para encerrar, a gente começou falando sobre essa questão com a relação do presidente com o governador. O senhor acha que a reaproximação é possível, provável, está tudo realmente aberto, ou o senhor acha que a tendência, a partir, inclusive, dessa movimentação de outros grupos dentro da base do presidente, parece haver uma insatisfação mesmo, como o senhor disse, pelo passado recente de declarações, do que o governador disse? O senhor acha que a tendência é mais de candidaturas se construírem ou de uma reaproximação com o Caiado para 22 em Goiás? Como eu falei, eu acho que tem uma definição, tem duas definições acho que são a que precede é qual vai ser o papel do DEM no nível nacional e como o Caiado vai se posicionar em relação ao presidente. Isso já foi algo a ser, que foi considerado na eleição do Bolsonaro em 2018 e vai, lógico, começar a aflorar, já está aflorando agora. As pessoas que apoiam o presidente, que são majoritárias em Goiás, querem saber qual a postura que o governador e qual a postura que o DEM vai ter em relação ao presidente. E a outra definição que eu acho importante é também qual é o partido para onde o presidente vai. Então, é difícil responder de maneira objetiva a sua pergunta porque tem dois fatores que têm que ser definidos para que a gente tenha uma resposta mais clara. Ok, deputado. Obrigado pelo contato aqui com a gente na Sagres e abraço. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre a CPI. O que o senhor acha até agora? o que o rumo está tomando? Está muito política? Enfim. Rubens, a CPI é um instrumento político, é um instrumento de investigação de natureza política. É claro que alguém sempre num colegiado como esse vai querer se aproveitar como estão querendo fazer de maneira politiqueira, eleitoral, eleitoreira, visando colher dividendos num futuro próximo e no ano que vem. essa CPI, na minha opinião, está fadada em sucesso e já começou assim, primeiro, pela forma como se deu o seu início, uma determinação do Supremo, ou seja, não havia na avaliação do presidente do Senado conveniência política para se criar e ela foi imposta por um outro poder externo ou legislativo e, segundo, já foi completamente desmoralizada quando se definiu quem era ou quem seria ou quem seriam aqueles que estariam à frente da CPI, que é o presidente e o relator, ambos com uma ficha corrida, um currículo político que todo o Brasil conhece e certamente não se orgulha. Então, um colegiado presidido e uma relatoria assumida por essas duas figuras não poderia resultar num trabalho coerente e a gente tem visto isso. Ao invés de se voltar para os evidentes desvios que têm ocorrido nos estados, mais de 70 operações policiais da Polícia Federal ocorrendo no Brasil, bilhões e bilhões de reais descentralizados pelo governo federal e a CPI querendo conversar sobre tratamento precoce, sobre realização da Copa América, destratando profissionais médicos lá, como aconteceu com a doutora Anise, como aconteceu com a doutora Maíra Pinheiro e que a gente vê a hipocrisia da esquerda, porque é muito bonito eles fazerem a defesa das mulheres quando essas mulheres são do seu campo político, quando é as mulheres em geral ou quando se trata de alguém mais à direita, a esquerda se cala. É assim no tratamento com a Bia que se presidiu na CCJ, com a Carla Zambelli no meio ambiente, com a Aline na agricultura e foi assim com a doutora Anise e com a doutora Maíra. A esquerda também é hipócrita quando ficou criticando a direita durante esses quase dois anos, um ano e meio de pandemia e que nós íamos às ruas para nos manifestarmos, para declarar apoio ao presidente ou defender pautas importantes como o voto impresso auditável, por exemplo, e agora a própria esquerda que tanto criticou vai às ruas também. e eu não vejo por parte da imprensa esse ímpeto grande de criticá-los. Eu até fiz um debate no final de semana com o líder da oposição e eu perguntei para ele, que eu vi tantas vezes indo à tribuna para criticar a direita por fazer manifestações, você foi também à manifestação? Ele falou que para ser coerente com o discurso dele ele não foi. Então, todos da esquerda que foram, foram incoerentes e inconsequentes de terem ido às ruas tendo feito mais de um ano de críticas para as nossas atitudes. Então, a CPI, para mim, em resumo, vai dar uma grande pizza, não tem nenhuma substância jurídica ou política, nenhum fato determinado que possa ser imputado ao presidente e aos seus ministros que, na minha visão, fizeram tudo para salvar vidas e preservar os empregos brasileiros. Deputado Federal Vitor Hugo, conversando conosco aqui na Sagres. Deputado, obrigado pela disponibilidade aqui de abordar vários assuntos. Um abraço ao senhor, boa sequência aí no trabalho. Bom dia. Bom, obrigado, Rubens e Leide. Um grande abraço e um bom dia a todos aí que estão nos assistindo da Sagres. Valeu.